Se tem calcinha eu vou lá, seguindo a multidão No meio dessa galera eu fico numa boa Eu tô no mundo da lua É pra se apaixonar, chorar de tanta emoção Eu nunca vi nada igual, faça sol ou faça chuva Eu tô no mundo da lua Nesse pra lá e pra cá Eu vou fazer zoeira, eu vou zoar Deixa o som me levar E atrás da calcinha eu vou Meu amor Te encontrar Te encontrar A calcinha é nossa Meu amor Hoje eu vou Te encontrar A calcinha é nossa Se tem calcinha eu vou lá, seguindo a multidão No meio dessa galera eu fico numa boa Eu tô no mundo da lua É pra se apaixonar, chorar de tanta emoção Eu nunca vi nada igual, faça sol ou faça chuva Eu tô no mundo da lua Nesse pra lá e pra cá Nesse pra lá e pra cá Eu vou fazer zoeira, eu vou zoar Deixa o som me levar E atrás da calcinha eu vou Meu amor Te encontrar Te encontrar Te encontrar A calcinha é nossa Meu amor Hoje eu vou Te encontrar A calcinha é nossa Meu amor Te encontrar Te encontrar Te encontrar A calcinha é nossa 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 CIDADE NO BRASIL